e salve salve minha galera mais um vídeo chegamos aqui em como prometido recentemente fizemos um vídeo na área do bairro da nova ferradas nesse domingo 25 de dezembro de 2012 2012 e 2022 tô com a cabeça meio aqui desculpa aí gente vamos lá é o zedrone mais velho sempre trazendo uma imagem nova e atualizada para você já chegamos aqui na área do bairro da rua de palha isso mesmo bairro rua de palha estamos monitorando essa essa área aqui galera já conseguimos observar um certo avanço nessa área aqui do bairro de palha agora vou passar uma informação atualizada que acabei de receber aqui da defesa civil com relação ao nível da de milímetros né aqui na nossa cidade hoje nós nas últimas 18 horas vou passar aqui em na área da central da cidade Itabona foram foram de 32 milímetros área de ferradas 32 milímetros e já na cidade de Itororó 9 milímetros em Itapetinga 3 milímetros em Ilhéus 33 milímetros para o Brasil caiu para 6 milímetros é isso mesmo a previsão de chuvas é até a próxima segunda-feira 26 de dezembro lembrando que o nível do Rio Cachoeira ele diminuiu seu nível segundo a defesa civil para 30 centímetros então informação aqui que a gente vai atualizando a cidade ainda continua em alerta amarelo tá e a gente vai fazendo para você você que é nosso seguidor você que tá acompanhando aqui os vídeos estamos aqui na área do bairro da rua de palha monitorando essa área também é o Zé Drone mais aérea sempre trazendo uma imagem nova para você ó já aí já pode observar a gente continua observando o fluxo de baroneses percorrendo o rio que é normal pessoal dá polêmica aí né mas não tem jeito a baronesa ela tem que descer o rio mesmo vamos seguindo com o nosso drone aqui vocês vão observar nessa área do bairro da rua de palha a gente consegue observar algumas casas que são as casas das ribeirinhas ali mais próximo e a gente identificou ali um certo nível de água que a água já chegou dentro da casa então como a gente vem alertando aqui nos outros vídeos é essa essa área né gente que a área mais crítica vamos dizer assim um ponto mais crítico a gente vem alertando aqui a a comunidade a todos todas as áreas que o Zé Drone registra esse alerta o alerta ele é passado pela defesa civil e eu aqui estou para informar é isso mesmo estamos aqui fazendo esse vídeo dia 25 de dezembro em torno das 13 horas e 30 minutos é isso mesmo eu sempre gosto de deixar esse registrado que você vai assistir esse vídeo outro momento aí você vai saber qual o momento que gravamos esse vídeo já chegamos aqui na área ao fundo ali a gente consegue observar o divino bosco agora dá uma chegada aqui a gente já observa a água que já chegou nessa área aqui ó felizmente ela já alcançou e eu consegui observar em algumas casas é uma área que já foi ó e ó nessa nessa rua aí vou de malha tá a gente já consegue ter ver o avanço da água apesar da informação que o nível do rio cachoeira ele desceu 30 centímetros infelizmente com a chuva que aconteceu aí durante a madrugada e manhã a gente já observa essa área toda aqui para quem lembra no passado ela foi toda tomada pela água da enchente de 2021 é o zedrone trazendo imagem aérea atualizada da nossa cidade você quer seguidor eu quero fazer um desafio para você chega aí no google e digita assim drone itabuna é isso mesmo a palavra chave é drone itabuna e comenta aqui fala aqui nos comentários o que que aconteceu me diz aí como é que tá a sua cidade o seu bairro tá chovendo muito por aí deixa aqui nos comentários também gente a gente já observa aqui o campo da rua de palha bairro de palha eu quero mandar um abraço especial para toda a galera da rua de palha que solicitou esse vídeo o zedrone se deslocou e mostrou para vocês como tá o andamento já estamos chegando aqui na BR 415 que liga a cidade de Itabuna Vitória da Conquista Floresta Azul Ibicaraí toda a região sul do oeste para quem vai para a cidade de Vitória da Conquista tem que cruzar aqui essa pista é a BR 415 e o zedrone mais uma vez fazendo um vídeo de atualização nesse 25 de dezembro quero desejar a todos um Feliz Natal mais uma vez estamos juntos é os aeronimais aéreos sempre realizando uma imagem aérea nova da nossa cidade galera Deus abençoe a todos e em breve mais um vídeo hein vamos sempre atualizando aqui para vocês o que tá acontecendo em nossa cidade um beijo a todos e aí e aí